Boa noite meu povo, estamos novamente para a próxima game play, dessa vez Surgeon Simulator Eu sei que sim, a ver corpos, mas eu não sei que sim, mas eu tenho game play aqui interessante Simulador de divertido Basicamente eu estou controlando a mãozinha do caboclo com um mouse Posso fazer algumas coisas, inclusive zoar tudo Deixa eu ver aqui, como é que, deixa eu entender os controles aqui Ah, entendi, ou seja, o botão esquerdo do mouse a mão do cara desce, o botão direito a mão sobe Ah, ele está explicando ali inclusive na telinha, né Tá, deixa eu explicar para vocês essa voz do Alen que está vindo aqui É o meu sobrinho Guilherme que está aqui do meu lado, me dando orientações Deixa eu ver aqui, então o botão A é o mindinho O que mais, o W, o E, o R e o espaço Como é que você sabia que o espaço era esse? A telinha apareceu? Ah, entendi, Guilherme, Guilherme já jogou esse pilantro e está se fazendo aqui Entendi, calma Guilherme, calma, relaxa Guilherme, não me afode no meu game play Guilherme, por favor Vamos lá então, deixa eu fazer um E como é que... Ah, entendi, eu seguro o botão direito e eu giro a mão, entendi Aí aqui eu fecho... Pô, tem que pegar a manha legal, deixa eu fazer um T Guilherme, para você parar de falar, deixa eu te mostrar um negócio Estão aqui, beleza? Olha aqui, por favor, deixa eu gravar meu game play, tá? Beleza É... Só para você lembrar, toma mais essa É... É, de novo para você, porque você falou de novo É... Beleza Vamos lá então, o que mais que eu tinha que aprender aqui? Aqui eu desço e aqui eu subo E aqui eu giro E aqui, o que mais? Beleza Deixa eu dançar uma música aqui Beleza Agora vamos nós É, operações... Aqui, option... Operações Coração... Transplante de coração para começar Incompleto, meu Deus, começar bem Vamos lá então Tá bom Então Agora eu entendi Eu tenho que pegar isso daqui Olha aqui Olha aqui Eu mexo para cima e para baixo Ah, nossa Que tudo Vou tirar esse pano Daqui Meu Deus Meu Deus Chega de viadade agora Beleza Tira o paninho de cima Meu Deus É meio complicado isso Beleza Beleza Bom A lógica é eu tenho que abrir aqui Os ossos do peito do caboclo Então beleza Vamos Nossa Como é que eu subo na mão? Como é que sobe a mão Guilherme? Não O botão esquerdo está descendo Como é que eu subo? Ele está subindo Mas não está subindo muito Não está subindo muito Que ele vai ficar Não está subindo muito Bom Vou pegar E aí Qual que é a injeção que eu tenho que dar nesse cara? A verde É veneno O verde é veneno? Ele está fazendo veneno na mesa de cirurgia do cara Pode me explicar? É fácil não der certo e você mata o cara? Sim Sim, né? Mas o que é engraçado, devia ter um passo a passo, né? Primeiro da injeção, primeiro não sei o que lá E o médico é Maneto, filha da Bulanka só tem uma mão Cadê a porra da outra mão? É, né? Aí você vai falar que ele tá gravando com a outra mão Então tá bom Vamos fazer o seguinte Não vou dar injeção não, injeção é para os fracos Calma, filha, eu nem te peguei ainda, você já tá desesperado aí Já vi que vai dar cagada isso Ó, até meu celular tá falando, ó, ó Ó, esse negócio tá vivo! Ó, já foi Pronto, já não tem mais furadeira Vamo abrir o peito do cara Como tem serra? Ó, aqui ó Como não é? Serra Lá vai ser Essa aqui, ó Serrinha, velho, só não... Nossa, é difícil, ó Uma coisa é certa, gente É difícil de controlar um negócio Peraí Ah, é só fora Ai, meu Deus do... Ó, meu relógio foi embora já Olha isso, cara Peraí, consegui Ó, vou serrar minha mão aqui, já vi Acho que agora eu pego Ah Já peguei, já peguei, já peguei, mano Deixa comigo Ai, agora... Ó, tem aqui pra você, ó O dedinho ali, ó Ó, eu vou cortar o peito do cara e vai meu dedo junto Certeza Ó Como é que eu tiro com a porra daquele dedo dali, caralho? Eu quero botar o peito do dedo, né? Eu quero botar o peito do dedo, né? Eu quero botar o peito do dedo Aê, mano Agora vai Não Ah, agora vai Ué Que outro lado? Como assim? Peraí Peraí Acho que é pra cá, ó Aqui, ó Aqui, né? Vambora Ah, se não, hein? Graças a Deus eu fiz informática Graças a Deus eu fiz informática Se eu tivesse feito medicina eu tava morto Ou outros tavam mortos no meu lugar Ué Olha o jeitinho delicado que ele tá... Ah, cara eu fiz isso Pronto Deixa que ela faz o trabalho dela Deixa que ela faz o trabalho sozinha agora Vai arrebentar com o peito do cara Ó Olha o sangue dele Bom Vamos fazer o seguinte Vamos tentar tirar esse negócio aqui Opa, errei Ai meu Deus do céu, tá pegando na cara do cara Puta que pariu Uma coisa é certa A jogabilidade desse jogo, desse jogo aqui é triste Olha isso Olha isso Nossa, é muito difícil Muito difícil É de se matar o peito Pega esse negócio, meu filho Que ódio Ah, vai cair Vai cair Pra você não ficar com raiva desse jogo Vou tentar pegar a bosta do martelo agora Vamos ver Tchau 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 Nossa, vamos abrir no cavalo louco isso aqui. Pensa que não está sobrando nada desse cara, né? Cara, eu nunca mais gostaria de fazer surgir aqui. Só cabiu um pouquinho o osso do peito do bicho, estou rasgando o cara inteiro. Meu Jesus! Que dificuldade para tirar um ossinho de nada. Espera aí. Ah, soltei agora o martelo. Agora fudeu. Foi três dias para pegar ele. Ah, consegui pegar. Quebra o osso. Quebra o osso. Nossa, agora quebrei o osso, quebrei o pulmão, vou quebrar tudo desse cara, velho. Cansei. Nossa, já quebrei o osso, quebrei a vida do cara, quebrei tudo. Tá bom, né? Tem que tirar os dois lados aqui. A unida do sangue do cara está caindo, claro, né? Estou orientando com o cara. Vamos acabar de matar esse cara logo. Gente, em resumo, cansei desse gameplay. Meu Jesus, cansei desse gameplay. A dica do dia é, não perca tempo com esse jogo. É uma bosta. O que é, Guilherme? É bom. Para quem é louco, porque o jogo é muito... Você não consegue jogar. Não, gente. A jogabilidade dele é muito ruim, extremamente ruim. É uma bosta latíssima. É extremamente ruim. Pelo menos da minha parte não recomenda. O senhor Guilherme recomenda, mas eu não recomendo. A jogabilidade dele é muito estranha. Vai ter gente que gosta, outros que não. Eu, particularmente, odiei. A jogabilidade dele é horrível. Você tem que ficar três dias para conseguir segurar um negócio. Muito ruim. Vamos tentar injetar para terminar aqui um veneno nesse cara. Para acabar de ver. O cara já está tudo fodido. O que é um veneno? Olha lá. O dedo do cara é três mil vezes mais grosso que a porra do negócio. Então, precisa segurar um... Um objeto já... Olha isso. É, gente. Não tem jeito. Sendo assim... O que eu posso dizer para vocês? Não baixem esse jogo. Beleza? Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe algum dia... Quem sabe algum dia... Bom, para quem gostar de... Ou teve sempre a... Olha o coraçãozinho do cara batendo ali. Que lindo. Para quem sempre tem... Teve a vontade de abrir alguém, né? Essa é a... Essa oportunidade. Agora, em relação à jogabilidade, realmente é uma bosta. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Até a próxima. Tchau.